Saudações criadores, eu tenho muito orgulho de trazer a Pathy que é minha amiga, minha cliente passou por um acidente químico, passou por um alisamento e o cabelo ficou com uma condição super difícil nossa missão do dia, trazer esse cabelo alisado para um pixie super bacana e tem muitos detalhes que eu tenho certeza que vai beneficiar você então você vai perceber que o ponto de início das sessões é sempre o mesmo, como se fosse uma pizza cortada eu tenho muito cuidado com a posição do meu quadril também porque eu estou gerando maior peso no lado direito desse cabelo o simples fato de eu estar com o quadril para a esquerda, eu vou gerar mais peso e mais comprimento para a esquerda no momento que eu fizer essa transição, eu posso fazer um exercício de camadas como você vai ver na sequência, eu vou usar para distribuir e criar uma simetria para o lado esquerdo mais longo é isso que eu estou fazendo, tá? a técnica aí, camadas triangulares, então você pode perceber que B é muito mais comprido que A e eu tenho essa possibilidade de pelo menos nesse momento deixar um franjão, secar esse cabelo e perceber esse cabelo ainda está muito esticado, ele ainda tem uma sensação de machucado isso vai determinar o quanto de comprimento eu preciso tirar para que ele fique numa condição muito boa e a Patrícia possa deixar esse cabelo crescer olha só, movi o meu quadril mais para a esquerda ainda e agora eu vou fazer camadas puxando todas para o meu nariz dessa forma eu vou ter ainda camadas com bastante desconexão para o lado direito mais longo como você pode perceber aí, um exercício clássico de barbearia, eu já mostrei para você isso em outros momentos eu poderia estar aí atrás da minha cliente fazendo esse exercício e ele ia cair simétrico como o meu quadril está posicionado do lado esquerdo, naturalmente eu vou ter esse cabelo assimétrico deixando o lado direito mais pesado e mais longo um truque simples para buscar a simetria sem estar torcendo, sem estar você trabalhando de maneira super tranquila pensando que o seu quadril é o ponto de equilíbrio para esse corte para deixar como provocação para você que é meu aluno pensa que essa mesma técnica poderia ser usada no cabelo muito longo rigorosamente a mesma sequência de sessões e de corte então quando a gente entende a técnica a gente fica livre a nunca mais precisar decorar um corte de cabelo vou deixar você curtir esse finalzinho do trabalho sem a minha voz e vou agradecer a sua atenção, até breve, muito obrigado, bons estudos e aí Tchau, tchau.